No último final de semana, a arena que a AEW estava realizando seus shows em Chicago foi tomada por vaias. Não por uma performance ruim ou porque mais um rio tinha uma atitude rio e era odiado. Era um ódio legítimo contra o lutador Michael Elgin, que mobilizou a aparição de Tetsuya Naito naquele determinado evento e como recompensa recebeu a oportunidade de lutar no evento por meio do promotor Danny Daniels. Ele foi derrotado em menos de 5 minutos por Myron Reed e a recepção foi terrível. Se você não sabe o que se passou nos últimos meses, deixa eu elucidar um pouco os fatos que levaram a todo esse ódio. Uma ex-aluna barra ex barra fã da Glory Pro procurou o Michael Elgin pra acusar um aluno dele, o Sin Orleans, de abuso sexual. O Michael Elgin não acreditou e usou um palavreado de baixo calão com a moça. Resumindo a história, ele passou o pano pra tudo e disse que ela era uma louca e mentirosa. E ele sustentou o rapaz até que as conversas vieram a público e ele se viu obrigado a fugir da confusão. E então processou a moça por calúnia. Como se não bastasse, no meio dessa confusão toda, ainda vazaram alguns prints dele xingando Jeff Cobb e dizendo que ele fede. Desde então, várias empresas independentes e até sites têm boicotado tudo que envolve o nome dele. Até a própria AEW já tinha dito que não se envolveria mais com ele lá em dezembro. Até que ele apareceu sem anúncio prévio na arena e o público simplesmente reagiu dessa maneira. A proposta desse show era que só o main event ia ser anunciado e o resto ia ser uma surpresa. E que bela surpresa, hein, senhor Danny Daniels? Eu penso que se você é um promotor de wrestling, você tem que fugir de toda e qualquer que seja a polêmica. Seja você um grupo pequeno ou um grupo grande, não importa. No mundo em que vivemos, é muito complicado de você construir uma reputação. Só que pra você destruir uma reputação, você precisa somente de uma palavra. A AEW é uma das melhores empresas independentes em todo o cenário americano. E colocar alguém que tá envolvido numa polêmica, sem aviso prévio, num dos seus shows, não é uma boa forma de você chamar a atenção. O que se viu dentro da arena não foi aquele popular real hit, foi um hit legítimo do pessoal que queria que o Elgin morresse. Claro que eu não tô aqui pra julgar o Michael Elgin em si, até porque eu penso que as coisas saíram um pouco da proporção normal. E é por isso que é adequado que ele seja mantido distante das empresas americanas por um tempo, até que a poeira baixe, ou que se prove a sua inocência e uma possível calúnia aí da moça. Agora, pelo que eu vi e pelo que eu analiso, a atitude do Michael Elgin não foi condizente com a atitude de alguém que tá na posição dele. Se ele é um treinador ou um representante de alguma empresa, o dever dele é educar e prezar pela moral e pelos bons costumes, erradicando toda e qualquer que seja a confusão que possa prejudicar a sua imagem. Se ele não tivesse agido com prepotência e arrogância contra a senhorita, muito provavelmente a história hoje já tinha sido esquecida, porque o lutador que cometeu o ato mesmo não faz uma luta desde novembro do ano passado. O Sin Orleans que deveria ser o alvo de todo esse ódio, que se converteu totalmente pra Elgin sem ele ter sido exatamente o praticante do ato em si. Independentemente do que aconteceu, a mentalidade de quem promove o wrestling nesse momento tem que ser a de manter distância de qualquer tipo de polêmica. Hoje, por exemplo, a gente não vive numa época que as coisas repercutem pouco, como em décadas anteriores. E mesmo em décadas anteriores, os promotores minimamente inteligentes deixavam a poeira baixar e não tentavam se aproveitar do suposto hit pra ganhar atenção. Quem acompanha a série e a história da ECW viu que nos últimos episódios eu falei aí sobre o Mass Transit Incident. A empresa, apesar de em alguns momentos ser considerada como imoral e politicamente incorreta, manteve o New Jack de fora do Burry League como uma forma de evitar a repercussão negativa num momento importante. E esse deve ser o mínimo dos princípios. Vocês acham que a NJPW vai trazer o Elgin quando ele estiver aqui em Long Beach? Lógico que não. Como empresa que pensa em se expandir pra o território americano, eu penso que é óbvio que eles não vão colocar pra lutar o Elgin lá em frente ao público americano, que não quer ver ele nem pintado de okada. Eu não diria que isso é uma decisão inteligente, mas sim uma decisão óbvia, dadas as proporções que esse caso já tomou. Agora o que não pode é a gente ser hipócrita. Todos nós sabemos que o mundo do wrestling é cheio de pessoas babacas, assim como o Michael Elgin. Nomes como o Ric Flair e até o Stone Cold Steve Austin também não tem um passado muito legal quando se fala de mulheres. A gente pode até falar que a onda do politicamente correto tá tomando conta do mundo, só que eu não consigo chegar aqui pra vocês e dizer que o mundo do wrestling não é um mundo machista. É um dos ambientes mais machistas que existe e não é de hoje. São inúmeros os exemplos de lutadores acusados de abuso sexual ou até mesmo de investidas contra mulheres simplesmente baseadas na posição de fama. E isso tá longe de ser uma atitude correta e é isso que tem que ser combatido, como realmente tem sido, nos dias atuais. Baseado no tamanho que as redes sociais dão para as coisas, qualquer promotor deve arrancar os problemas pela raiz. A WWE tem sido um exemplo maravilhoso de não passar pano pra esse tipo de coisa. Qualquer acusação desse cunho é intolerável. E o acusado vai pra suspensão lá da WWE e até possivelmente pra rua, como foi o caso aí do Enzo Amore nessa história inteira de estupro. E independentemente do que o lutador representa, é muito mais importante o que a pessoa representa. Porque nós vivemos num mundo que o kayfabe praticamente não existe mais. O que importa é o que você é por trás das câmeras. Antes da gente olhar para as qualidades de alguém dentro do ringue, nós temos que olhar as qualidades desse alguém como pessoa. E é por isso que hoje os nomes como Chris Benoit são totalmente ignorados. Ninguém quer estar associado ao ruim, ao mal, ao temerário. Por isso, promotor, não seja burro. Mantenha a distância do Michael Elgin e de qualquer que seja o homem ou a mulher que não seja digno de receber aplausos. E você, meu amiguinho, minha migola aí de casa, o que é que você pensa sobre isso? Eu fiz uma enquete no Twitter que teve um resultado avassalador, perguntando se a pessoa fosse promotora de wrestling. O que é que ela faria? Bucaria ou não bucaria o Michael Elgin para os seus shows? Resultado avassalador lá no Twitter deu não. Tá aparecendo aqui no card uma enquetezinha para você votar, para você dizer se você bucaria ou não bucaria ele para o show semanal, para o seu show independente, enfim. Deixe aí seu comentário se você quiser explanar um pouco mais do que você pensa sobre isso, assim como também deixe o seu like e deixe a sua inscrição. Estamos perto da marca de 2 mil inscritos e eu conto com cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau, galera! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti